Caros amigos, estamos testemunhando uma mudança significativa na narrativa em torno da suposta tentativa de golpe por parte do presidente Bolsonaro. Essa narrativa, que antes encontrava eco na velha mídia e em alguns ministros, está perdendo força à medida que mais vozes se levantam para contestá-la. Recentemente, um ex-ministro do STF fez uma declaração surpreendente, afirmando que o Supremo jamais deveria julgar um ex-presidente e que os eventos de 8 de janeiro não foram um golpe, mas sim uma baderna. Essa revelação lança uma nova luz sobre os acontecimentos controversos e coloca em xeque a credibilidade da narrativa de golpe. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Em entrevista ao UOL News, na manhã desta segunda-feira, 04, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Melo, disse que não cabe ao Supremo julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, já que não cabe ao órgão analisar casos envolvendo ex-presidentes. Vamos repetir o problema da competência. Jair Messias Bolsonaro é um ex-presidente da República e não compete ao Supremo julgar ex-presidente, disse o ex-ministro. Não vejo como estar se julgando no Supremo, em martelada única cidadãos comuns que deveriam estar na primeira instância, com possibilidade de recurso, inclusive o de revisão da decisão proferida. De acordo com Marco Aurélio Melo, é possível avaliar um eventual pedido de anistia a Bolsonaro. O ex-ministro do STF ainda classifica os atos de 8 de janeiro como baderna, e não como parte de uma tentativa de golpe de Estado. A anistia é uma deliberação, um perdão, algo que se mostra sadio em um contexto. Precisamos esperar que haja realmente um pronunciamento a favor ou contra a anistia. O perdão é sempre bem-vindo, afirmou o ex-magistrado. Vejo a possibilidade de se analisar um pedido de anistia a Bolsonaro e que haja a deliberação a respeito. O que não se pode é, a priori, afastar a anistia do cenário. De certa forma, a sociedade busca o sangue às vezes, mas isso não se coaduna com o direito, afirmou. A anistia, implementada, é um fato consumado. Aqueles que tiveram comprometimento quanto à baderna que houve em 8.1, devem responder sob o ângulo cível e criminal. Não vejo como tentativa de golpe. Não vejo como se chegar a um golpe sem ter, por exemplo, o apoio das forças armadas. Um golpe pressupõe para que ele seja praticado uma tentativa de se quebrar o Estado Democrático de Direito. Nem toda tentativa de abolição de bases do Estado Democrático de Direito, à luz do impedimento ou restrição dos poderes, significa se chegar a um golpe de Estado. Então, dentro dessa perspectiva, entendo que no contexto se aplica o princípio da consumção ou da absorção, ou é um golpe de Estado, que traz consigo o caráter de também, nos termos do que diz o dispositivo, impedir ou restringir o exercício dos poderes constituídos, ou ficou apenas dentro das características da conduta, da tentativa de impedimento e restrição do exercício legítimo dos poderes. dentro dessas circunstâncias, entendo como colocado pela defesa que a ação de abolir o Estado Democrático de Direito, por certo, já contém, por lógica, também, em alguma medida, essa busca de você inviabilizar o exercício legítimo das instituições democráticas. É importante, sob a minha ótica também, lembrar o seguinte, um golpe de Estado, ele demanda atos, não só de destituição do poder, mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional. Então, eu tenho que retirar o poder eleito e instituir, ou ter atos que me levem a buscar instituir um novo poder, ainda que legítimo. Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional, eu preciso definir o que eu vou fazer com o Supremo Tribunal Federal, eu preciso definir o que vai ser feito com a imprensa, com a liberdade das pessoas, no meio universitário, uma série de planejamentos e condutas que, com a devida vênia, não vi nesses manifestantes. A perspectiva da atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional, mas qualquer ação de golpe de Estado dependeria de uma ação de outras forças, basicamente, dos militares. Então, mesmo aqueles que atuaram para inviabilizar o funcionamento das instituições democráticas, à luz dos elementos disponíveis nos autos, não se tem característica a ponto de levar uma destituição de um poder e instituição de uma nova ordem. O artigo 359-M, na verdade, fala em tentar, então não se pressupõe a consumação, mas sim a tentativa. Ambos falam em tentar. Exato. A questão, para mim, é que eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos que não estava ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite-me, senhor. Pois não, porque acho que essa questão é extremamente importante, porque são dois pontos diversos, se eu entendi o que a vossa excelência colocou. Ao dizer que eles não, ao alcance deles, não estavam instrumentos possíveis para o golpe de Estado, então aí seria o caso de absolvição, que eu também justifico como uma tentativa indústria. Essas pessoas, exato, então aí seria a absolvição. Uma outra questão que eu acho que é mais importante, do ponto de vista até para a fixação de jurisprudência da corte, é a absorção ou não. O princípio da concussão. E por que isso? Me parece que são dois crimes, como disse, absolutamente autônomos. Até porque o ânimos é diverso. E eu dou dois exemplos, um histórico. O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo, mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República. Vamos lá. Não foi, em momento algum, tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque lamentavelmente os demais poderes aderiram. Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder, na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito como uma conduta autônoma. O que, na minha opinião, no meu voto, eu entendi. Ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão, impedindo a atuação. Volto alguns meses. Vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A conduta é idêntica. As pessoas irem, atacarem violentamente, invadirem. Nós não teríamos a acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre. Por quê? Nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente. Porque, formalmente, teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos, criminosos, deles, não tinha ação idônea para destituir um poder. Nós podemos encontrar ação idônea em outras ações. Eu compreendo. A minha única preocupação aqui nesse debate... Entendo que se encontrássemos essas condutas, mesmo conforme a situação, poderia ter ação dos dois crimes. Eu acho que o importante, definimos exatamente isso, do ponto de vista geral. Os dois crimes podem coexistir em concurso material, dependendo da circunstância. Nós estamos tratando, pela primeira vez, da aplicação de uma norma penal com conceitos bastante indeterminados. De uma lei extremamente nova. De uma lei extremamente nova. Então, você pega o conceito. O que é Estado Democrático e Direito? É um conceito amplo, onde nós podemos, em alguma medida, encaixar várias questões. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta. Nós já tivemos ministérios aqui, postos com incêndio, fogo. Nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que, penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas, em outros contextos, não. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos. Exatamente porque, desde o final das eleições, se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, claramente, a Polícia Militar, que é, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não, em relação aos pédios federais. Mas não em relação à Praça dos Prêmios Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve... Com todo respeito, V. Exª, quer dizer, falar que a culpa do 8 de janeiro foi o ministro da Justiça. V. Exª que está dizendo isso. É um absurdo. V. Exª, pode dizer. Cinco comandantes estão presos. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu, V. Exª, fugiu para os Estados Unidos, fugiu e jogou o celular dele no lixo e foi preso. E agora, V. Exª, vem no plenário do Supremo Tribunal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca.